Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês E hoje é dia de analisar centroavante paraguaio que está chegando para reforçar o náutico Estamos falando de Jorge Ortega, 30 anos de idade que estava jogando no futebol do Equador E chega para ser mais um atleta alvirubro no vídeo de hoje O que vamos ver? Números do jogador na última temporada Mapa de movimentação, histórico na carreira e claro, vou dar a minha opinião sobre mais essa contratação anunciada no Timbu Mas não sem antes te lembrar que é muito importante pessoal Se inscrever na FBTV, deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho Para receber as notificações e compartilhar o nosso conteúdo com os amigos em redes sociais e grupos de WhatsApp Posso contar? Com a moral de vocês Show de bola! Então antes de começarmos, preciso falar com você sobre a BetNacional Casa de Apostas da FBTV Na BetNacional, pessoal, além de você encontrar as melhores Cotações no mercado, saques e depósitos são instantâneos, olha que beleza Tudo via Pix, sem enrolação E não vai esquecer de se cadastrar com o nosso cupom E também acessando através do nosso link, tem tudo isso Nada de esquecer do vídeo, beleza? Agora sim, dei todos os recadinhos Podemos começar com os números do jogador Na tela Vamos lá pessoal, números de Jorge Ortega Na temporada 2021 Lembrando que o jogador tem 30 anos de idade 1,81m E estava jogando no Macará, pequena equipe Do futebol do Equador Vamos nessa 6 jogos na temporada 3 como titular Nenhum gol marcado 1 assistência 2 passes para a finalização 8 arremates com 37% De acerto no gol adversário Ganhou 67% das disputas de bola por cima Perdeu a posse de bola em média 4,4 vezes A cada 90 minutos Até um bom número No centroavante Sofreu 6 faltas e não tomou nenhum cartãozinho Nem amarelo, nem vermelho Ao longo da temporada 2021 Bem, galera, a gente olha Esse quadrinho fica bem claro Que o Jorge Ortega não vem De um bom momento Não fez um bom 2021 Jogou numa equipe modesta Do futebol aquatoriano Pouco entrou em campo Apenas 6 partidas Ao longo da temporada E nesses 6 jogos Não balançou as redes Nenhuma vez Até deu uma assistência Mas não conseguiu marcar gols Que convenhamos É a sua missão principal Dentro de campo Então não chega no seu melhor momento físico Ao time do Náutico Também não chegou com a confiança Nem tecnicamente Lá em cima Porque não conseguiu marcar gols No Macará Não fez nenhum gol Na temporada 2021 Chega pelo menos um ano De jejum Pro Jorge Ortega Beleza? A nível de posicionamento Jogador de centroavante Acho que todo mundo imagina Como ele joga Mas chama na tela Pra gente ver O mapa de movimentação De Jorge Ortega Na temporada 2020 Tá pessoal? Peguei 2020 Porque ele entrou um pouco mais em campo Fica melhor Pra gente analisar E mesmo assim O mapa não tá muito aquecido Até em 2020 A gente vai ver daqui a pouco Ele também não teve Lá uma minutagem Muito grande Mas se você der um pausa no vídeo Prestar atenção Vai perceber que Pelo mapa de movimentação O Jorge Ortega Aquele centroavante tradicional Aquele grandalhão Pivôzão Forte Fisicamente Vai ocupar muito ali A zona do meio campo A zona de definição No comando do ataque Se aquele cara Homem gol Oportunista Vai brigar com os zagueiros Fazer o pivô Aquele futebol tradicional De camisa 9 Que a gente conhece Tá bom? Temporada 2021 Quase não conseguimos avaliar nada Do Jorge Ortega Tanto que a gente nem conseguiu Puxar o mapa de movimentação De 2021 Então é legal a gente ver Como vem sendo A sua carreira Temporada 2020 2019 2018 2017 Como vem jogando O Jorge Ortega Muitos minutos Dentro de campo Muitos gols marcados Chamo na tela Pra gente ver A resposta dessa pergunta Com um pequeno histórico Pessoal De umas 4 temporadas De Jorge Ortega Como jogador profissional Vamos lá 2017 Jogando pelo Rubio Inú Equipe do futebol paraguaio 27 jogos 15 Como titular E 13 gols marcados Uma ótima média De um gol A cada 130 minutos Temporada seguinte 2018 Ele atuou um pouco Pelo achipato do Chile E um pouco Pelo tradicional Olímpia do Paraguai 43 jogos Foi a temporada recente Que ele mais vezes Entrou em campo Somente 18 Como titular E 17 gols marcados Mais uma vez Boa média Um gol A cada 127 minutos Temporada seguinte Ele joga somente Pelo Olímpia 27 jogos 10 como titular 10 gols marcados E mais uma vez Uma média muito boa Um gol A cada 109 minutos Preocupa pessoal Que ele faz 17 18 a 19 Com uma média De minutos Excelente De gols marcados Mas nos 3 times Nas 3 temporadas Ele não conseguiu Ser titular absoluto Né pessoal Sempre vindo Muito do banco de reservas Em 18 a 19 Ele veio mais vezes Do banco Do que iniciando a partida E isso nos deixa Um pouco alerta Em relação A condição física Do jogador Vem em 2020 Ele joga Pelo Colom Da Argentina Pelo Esportivo Luquenho Do Paraguai E também Pelo Olímpia Aí a temporada dele Também já não é tão boa Lembra mais A de 2021 14 jogos 9 como titular 4 gols marcados Uma média Que nem chega a ser ruim Mas pela quantidade De jogos A gente não tem como Avaliar como uma Grande temporada Ele é um gol A cada 213 minutos Então fica essa preocupação Né pessoal Até nas temporadas Que ele foi muito bem A alta quantidade De jogos Vindo do banco de reservas Preocupa um pouco A gente Beleza? Voltando pra mim Pessoal reta final Do nosso vídeo O que eu acho Da contratação de Ortega Pra reforçar o Náutico Pra ser o homem gol Do Timbu Bem pessoal Eu acho que o Ortega Tecnicamente É um cara que Pelo que ele apresentou Em muitas das temporadas Recentes Seria um bom reforço O Timbu Um cara que tem qualidade Um cara que até sabe Botar a bola pra dentro Mas preocupa muito Praticamente duas temporadas Sem conseguir ter um mínimo De ritmo do jogo E até nas temporadas Que ele teve Boas médias de gol Ele não conseguiu Ser titular absoluto Das equipes E não são assim Super equipes Do futebol mundial Então preocupa um pouco A gente acende o alerta Em relação a isso Também a gente tem que lembrar Que quando ele esteve no Brasil Jogou pelo Coritiba Recentemente Antes dessas temporadas Que a gente teve no quadril Ele também foi muito mal Foi só um gol Quando jogou aqui no Brasil Então na vez que ele esteve No nosso futebol Dentro do nosso contexto técnico Foi muito mal Então pela essa soma De fatores todos Pela temporada ruim No Brasil Pela inatividade recente Pelos números oscilantes De jogos como titular Contraponto com os bons números De gols Em 17, 18 e 19 Vou classificar como uma aposta Não vou dizer que é uma grande Contração Um jogador que precisa ser recuperado Se jogar como jogou Em 17, 18 e 19 Aí sim Agrega bastante Numa série B Se for o Jogar Tegra do Brasil Se for o Jogar Tegra de 2020 De 2021 Aí é uma maior contração Beleza? Dei minha opinião Falei pra caramba Quero saber de você Torcedor do Timbu Se gostou Dessa contratação Se você acompanhou O atleta quando jogou no Coritiba Se acompanhou Nas últimas temporadas Se você concorda Se você discorda Dei minha opinião Se está conhecendo o nosso canal Se você já conhecia Se inscreveu Deixou o like Aquela coisa toda Que a gente já sabe Comenta aí Que vai dando uma moral danada No meu trabalho Beleza? Fechei a tampa Do nosso scout Agora aquele momento com calma Que você abre a descrição do vídeo Conhece as nossas redes sociais Plano de membros da FBTV E claro Aproveita para se cadastrar Na Bet Na sua nota e link E cupom Na descrição Beleza? Um grande abraço a todos Espero muito que vocês tenham gostado Não esqueça De ativar o sininho Que vem muito mais scout por aí Valeu! E aí Beleza por Waterloo E aí E aí E aí E aí E aí